Fala meu amigo Paulo Peitinho, podemos, ó, quero saber de você, quero saber de você, se eu já posso, se eu já posso colocar a minha aqui, ó, já posso botar a faixa no peito? Pode ficar à vontade, já poderia colocar a faixa antes do jogo, saiba, porque eu já falava aqui, né, não fiquei em cima do mundo toda vez que fui perguntado, que seria uma massa, a qualidade técnica do Flamengo é muito distante da qualidade do Novo Iguaçu, e eu quero lembrar aqui que eu tenho que dizer que isso aqui é Flamengo, tá? Isso aqui não é Vasco não, aprendeu, ó Vasco, aprendeu como é que se ganha do Novo Iguaçu, como é que se ganha do Novo Iguaçu, e outra, hein, se vêm vocês, ia ser muito pior pra vocês, hein, Pelo sorte, o campeonato tá cheio de fome, se pega o Vasco, era 7x0, era 7 no mínimo, no mínimo 7. Petit, já seremos, somos, seremos campeões do Campeonato Carioca, a gente tava falando da importância desse primeiro título, né, no ano, pra dar moral, dar aquela confiança, pra gente ter temporada, Libertadores começando, depois desse 3x0, esse show no Maracanã, que foi, pode não ter feito aquele jogo espetacular, mas o Flamengo deu show pelo placar, pela disposição, o terceiro gol, o gol contra, inclusive, pra mim resumiu muito o que esse time tá afim, o Pedro brigando até o final ali, entre os zagueiros e tal, e forçou o cara, aí lá, daquele chute pra trás, saiu o gol contra, e 3x0, eu só achei uma pena, porque não foi o hat-trick do Pedro que a gente tava esperando, tiraram esse gol do Pedro no final, além daquele roubado lá do VAR do primeiro tempo, né, o Pedro poderia ter feito 4 hoje, Poeta Túlio, o Túlio que ficou ali, ó, 90 minutos cornetando o magistral Luiz Araújo, o cara que lança como poucos, vê a bola de longe, como é que você viu o jogo aí do Maraca, Poeta? Eu vou liberar aqui o Instagram também, vou fazer uma live, um cross, fala aí. Não, primeiro eu queria destacar aqui o aproveitamento do pai, né, mais uma vez, cravando o placar, acerto o placar dos jogos do Flamengo, dos jogos da seleção, o pai tá on, quiser, daqui a pouco eu passo pra vocês informações de consultas. Olha, o Simon e Petit, eu acho que, acho não, né, tenho certeza porque vi. O Flamengo, né, teve uma atuação, como o Simon muito bem colocou, não foi nada brilhante, algo que, né, talvez deixasse os jubileiros, assim, saudosos de tempos passados, mas jogou o suficiente pra vencer e vencer bem o Nova Iguaçu, né, e Nova Iguaçu que tem que ser valorizado porque é uma equipe que chega à final, ah, beleza, é um campeonato estadual, mas tem que se valorizar, chega, né, a final batendo, né, equipes consideradas grandes e jogando mais bola, inclusive, né, ontem a gente até falava aqui, a gente falou um pouquinho também aqui no nosso pré-jogo sobre qual seria a postura, né, do time do Nova Iguaçu, não ficou totalmente atrás ali, né, se fechou, mas pra sair nos contra-ataques, não apelou pra violência, também não jogou de igual pra igual, mas teve uma postura que, na minha opinião, tem times aí que se falam grandes, não conseguem ter, né, então, é, acho que o Flamengo, ele fez ali o feijãozinho com arroz o suficiente pra vencer e vencer bem o Nova Iguaçu, a disparidade entre as equipes, né, que diferencia, né, a superioridade do Flamengo perante o Nova Iguaçu é muito grande e, mesmo não tendo sido, talvez, tão magistral, como disse o Saima, apesar que pra ele o Luiz Araújo foi, o Flamengo não tenha sido magistral, mas foi aí o suficiente pra bater o Nova Iguaçu por 3x0. Imagina se fosse o Vasco, imagina se fosse o Vasco, esse vai ser o título do meu vídeo de opinião de hoje, teria sido quanto? Ah, se fosse o Vasco, acho que também, um 3x0, um 4x0 aí, é que assim, o Flamengo agora... O Nova Iguaçu é superior, o Nova Iguaçu é superior ao time do Vasco, me discordo, seria um 5x0 hoje. É superior, até porque o Nova Iguaçu tá onde o Vasco não conseguiu chegar, né, no Maracanã pra todos, mandou o Nova Iguaçu e... Mas, Tuleu, às vezes acontece de um azarão chegar numa final, às vezes acontece, não acontece? Às vezes o melhor time cair, o que acontece é que dessa vez eles são muito superiores, não é? Não é só porque chegou na final. É, o Nova Iguaçu não chega na final porque, porra, ganhou um joguinho ali e deu sorte. Eles foram superiores nas duas partidas, com o Vasco, assim, em nenhum momento o Nova Iguaçu teve a vaga ameaçada. Então, não chega somente como um azarão, acho que chega por total merecimento e desempenho do Nova Iguaçu. Coisa que o Vasco não conseguiu fazer. Vasco e Fluminense também, né? Incompetência. Ó, você que tá acompanhando aqui a live no Colômbia do Fla, manda o dedo no like aí, ó. Ah, esqueceu, não tem problema, clica agora ainda, dá tempo, clica aqui no curtir aqui embaixo. Bora fazer bombar ainda esse pós-jogo. E também inscreva-se no canal pra ativar a notificação e ficar sempre por dentro das novidades do Mengão. O Diego Utirra, novo membro do Clube Colômbia, perguntou se o número da descrição tá ativo? Tá ativo sim. Pode não aparecer online toda hora e tal, mas manda mensagem lá que você vai ser colocado de novo no grupo de WhatsApp exclusivo para membros. E quem não é membro ainda tem que fazer igual o Diego. Você tá aí? Clica aqui no botãozinho embaixo, seja membro e se torne membro. Venha participar com a gente desse grupo que é bom demais. Tem cheio de novidade lá e estamos preparando ainda mais novidades e promoções pra esse ano de 2024. Celso Carvalho também tá por aqui. Ele falou, esse time eliminou o Vasco. Imagina se fosse o Vasco, Celso Carvalho. Normalice de Souza, tamo junto. Petir! A produção tinha colocado na tela já o brabo da partida e o chuteiro apertada, né? Vou pedir pra ele colocar de volta. Você quer falar pra gente quem foi o seu? Um de cada aí? No meu eu coloquei o brabo do jogo, Pedro. Não poderia ser diferente, né? O jogador que participou dos três gols. E no meu chuteiro apertado eu coloquei o Luiz Araújo, mas pelo primeiro tempo que ele fez, tá? Que no segundo tempo ele acertou os passes, acertou o lançamento. Começou a quebrar o jogo da parte de dentro pra fora, fazendo aí a vitória, transformando a vitória do Flamengo numa forma mais facilitada. Então, na minha opinião, o Luiz Araújo voltou mais atento no segundo tempo e acabou até recuperando, deu até uma notinha melhor aqui pra ele. Mas continua sendo, na minha opinião, o jogador que mais distoou desse elenco titular do Flamengo. Túlio, quem foi o melhor da partida aí, não Maraca? Pedro, né? Na minha opinião, o Pedro hoje foi brabíssimo, entre outras férias. Simon, rapidinho, duas informações, a gente vai vendo, até o Léo José já registrou aqui, então deve já estar nas redes do Coluna. Os jogadores, né? Que não entraram em campo ali, fazendo atividades aqui no gramado do Maracanã. Pô, produção, põe na tela aí. Pede pra produção colocar na tela esse bagaço aí pra gente ver. O cara não quer trabalhar. O cara acaba o jogo, fica aí de papinho e do lado. Ele quer que você põe os jogadores que estão lá. Enquanto você fala, a produção vai lá e já tem que ir vendo o que você vai falando e mostrando ao vivo, né? Os caras não querem trabalhar mais como antigamente. Não, ele tá ali fazendo um bagulho ali. E outra coisa também, que quando terminou o jogo, a torcida gritou aqui em apoio ao Gabigol. A torcida aqui fez uma ação hoje, né? Mais direcionada ali com a Nação 12. Os torcedores trouxeram os bandeirões, né? Que tem o rosto do Gabigol. E também, né? Entrega de adesivos e tal. E no final ali, cantou pro Gabigol. Olha aí, o Diego Tia, acho que falo de mim, mas... Aqui pra ser acusado já basta o tribunal e o fiscal, né? Mentindo lá, sendo contraditório. Já não basta o Luiz Araújo sofrendo hate daqui. O Diego Tia falou, virem membros do Clube Colona. Lá vão ter a oportunidade de falar com o condenado Vincentão. Caramba, o Vicente Flávio, o Vicentão condenado. O Vicentão você sabe que é um personagem do Alta Compadecida, né? O Vicentão era amante da mulher do padeiro. O valentão da cidade. Era do alto ou do Lisbele prisioneiro? Não, o Alta Compadecida. Ah, é verdade, é verdade. Que é o Bruno Garcia, figuraça, né? Aquele cara é bom demais, engraçado demais. Cara, esse é um clássico. Esse ano, eu acho, hein? Esse ano sai o segundo. Túlio! O... Até me perdi aqui. E o chuteirinho apertado aí? Quem que foi? Eu também coloquei o Luiz Araújo, né? Um primeiro tempo, assim... Você sempre coloca. Teve algum jogo esse ano que você não colocou o Luiz Araújo ou não? Teve, teve jogos aí que eu coloquei outro. Duvido. Levanta aí, duvido. E no segundo tempo, concordo com o Petit. Ele melhorou um pouco. Conseguiu, enfim, acertar aquele lançamento, né? Um momento de muita sorte dele ali, que não estava conseguindo acertar nada. E, assim, falando sério, cara, é, assim... Porra, não dá pro... Início de jogo, primeira oportunidade, era pro cara ter oportunidade de chegar batendo, abrir o placar, como ele fez. Não lembro agora qual foi, não sei se foi contra o Bangu. Algum outro jogo aqui que ele inicia, primeira finalização, ele faz o gol. E o cara me escolhe dar mais um corte, sabe? Então, assim... Eu não sei, não sei se você ficou ali, sai uma olhada ali. Falou magistral na hora desse lance, né? Que é aquele lance em que, meu irmão, você tá vendo o êxtase e tá chegando. Não, magistral foi o lançamento. O lançamento. O lançamento de craque. Me lembrou Adílio ali, ó, lançando lá na frente. Vamos lá. Coitado do Adílio, cara. Um beijo pro nosso querido Adílio. Esse é o sem igual. Tô zoando, obviamente, né? Porque esse é o sem igual. Se você tivesse... Sem igual, sem igual. Se você tivesse falando sério, né? Mas, e assim, tomou... E além disso, né? Várias decisões equivocadas. De um momento que tinha que cruzar, ele chutava. No momento que tinha que chutar, ele cruzava. E, assim, não falo... E por que a insistência do Tite no Luiz Araújo, então? Eu não sei, assim, eu tava até, no dado momento aqui na primeira etapa, eu tava lembrando, até da gente, fazendo análise aqui em algumas partidas, e ali em 2020, em que muitas vezes o Everton Ribeiro fazia partidas abaixo, né? E teve uma coletiva em que o Rogério Senna foi questionado. Por quê? Ele não tirou... Esse jogo, o Everton Ribeiro tava muito mal. Não lembro agora a partida exatamente. O Everton Ribeiro foi muito mal. E aí ele foi tirando todo mundo ali. Não lembro agora, tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro permaneceu na partida. Ele foi questionado e falou, olha, eu não tirei o Everton Ribeiro por conta, né, do seu comprometimento tático com a equipe, do que ele faz ali em fechar aquele corredor direito do Flamengo. Eu não sei se talvez seja isso. Eu não sei. Talvez o Tite olhe e veja que o Luiz Araújo seja o jogador mais eficiente nessa função, tá? E aí a gente teria que analisar com mais cuidado. Porque muitas vezes a gente fala, vou pegar aqui hoje o próprio Bruno Henrique que entrou. Cara, o Bruno Henrique tava aqui no final, vindo buscar uma bola, inclusive pegou aqui os últimos lances, veio recuperar uma bola no meio de campo. Então, assim, eu não vejo também falta de comprometimento nos outros jogadores. Mas seria legal talvez até ouvir não só o Tite, mas o Matheus Bach, que é o cara que cuida... Será que ele acha que o Luiz Araújo faz melhor essa recomposição, não pela falta de comprometimento, mas pela eficácia mesmo no combate ali? Não, acho que assim, eu acho injusto, isso com qualquer jogador, a gente falar que falte comprometimento. Aí o cara tá ali na frente tentando, ele tá errando porque ele não tá conseguindo acertar de fato, né? Tipo, é uma coisa que vai acontecer por uma série de situações. Mas eu acho que essa questão da recomposição pode ser muito importante e eu não sei se o Matheus Bach vai estar hoje na coletiva e de alguém falar, olha, porque o Luiz Araújo não foi a primeira opção de saída ali, falando dos jogadores de lado, ele tira primeiro o Cebolinha e coloca o Bruno Henrique aqui na esquerda. Mas o Cebolinha, que também não fez uma partida brilhante e tal, mas é um cara que no mínimo, isso pra não dizer que o Cebolinha foi melhor, mas no mínimo o Cebolinha consegue concluir as jogadas. O Cebolinha, ele cruza, ele sabe o momento dele cruzar, ele sabe, ele pode errar, ele sabe o momento que ele vai finalizar, né? E ele tem conseguido, lógico, o aproveitamento hoje do Cebolinha é muito maior, vive uma boa fase no Flamengo, né? Tem uma sequência muito boa. E aí, quando a gente vai comparar Cebolinha, Rascaeta, Adela Cruz, o Pedro, com o que apresenta o Luiz Araújo ofensivamente, destoa. Então, assim, é até só pra finalizar, porque eu tinha que eleger um péssimo jogador. Talvez a atuação, o comprometimento dele no segundo tempo, os acertos que ele teve no segundo tempo, não levaria a colocar ele como o pior da partida, né? Porque isso é que é o chuteiro apertado. E ele acerta um lançamento maravilhoso ali pro gol do Flamengo. Então, assim, e quem entrou também, pra mim, não foi mal pra eleger como uma chuteira apertada. Então, como ele fez um primeiro tempo decepcionante, não teve jeito, eu coloquei o Luiz Araújo. Só pra complementar aqui rapidinho o que o Túlio falou, além do lançamento, ele acertou um passe no Pedro, porque o Pedro perde o gol no primeiro tempo, né? Ele botou o Pedro, ele recupera uma bola no ataque, já dentro da grande área, e toca pro Pedro, e o Pedro também acabou perdendo esse gol. É como a gente tinha falado aqui, né? O que credenciou ele hoje a ser o chuteiro apertado foi pelo primeiro tempo que ele fez. Começou o primeiro jogo ali muito fora ali, muito desatento, perdeu algumas bolas, né? O lateral do Novo Iguaçu levou alguma vantagem sobre ele, né? Mas depois ali ele acabou se recuperando, voltou bem pro segundo tempo, e na minha opinião sendo um jogador importante, quebrando o jogo do lado direito pra dentro, e conseguiu aí ajudar o Flamengo a construir essa bela vitória aí em cima do Novo Iguaçu, e o Flamengo aí na minha concepção, com as duas mãos na taça. Ó, eu acabei de receber uma crítica do Franklin Cabral, o professor tava botando na tela aqui as notas, e como aqui a gente só não lê, não lê só afago, viu, poeta toda? A gente não lê apenas afago, lê também as críticas da galera, porque não tem problema, as críticas são construtivas. Eu não vejo isso naquele seu quadro lá, que você lê os comentários da galera Só leio crítica ali, é porque eu cato umas críticas e não encontro. A galera normalmente se delicia, se deleita nos meus comentários. A tropa do atraso tá trabalhando bem, né? O Franklin Cabral falou, o Simon critica bastante, não que seja errado, mas na hora de dar as notas, dá notas incompatíveis. Mas com quem, Franklin, hoje que eu critiquei, que eu dei uma nota incompatível? Bora analisar as notas, então? Ó, Rossi. Eu 7, Petit 7, Túlio 7,5. Túlio, você que distoou aí, por que 7,5 pro Rossi? Ah, hoje ele foi mais exigido, enfim, né? Hoje o Nova Iguaçu tirou o Rossi da zona de conforto e ele foi muito bem, na minha opinião. Defesa de todos os tipos, né? Mão trocada, cruzamentos na área também, ele sempre muito bem posicionado. Então, por isso que eu dei esse 7,5 pra ele, porque fez uma partida boa quando ele foi exigido, então, é, acho que merece também. Mereceu. Varela, minha nota 7, Petit 6 e Túlio 6,5. Petit distoou ali pro 6 pra baixo. Foi mal o Varela hoje, Petit? Não jogou mal, mas é um jogador que vem fazendo ali o feijão com arroz, né? Ele não atrapalha, mas ele também não ajuda muito. Só que vem evoluindo até porque o Tite vai usar ele e ir por dentro. Isso aí é fato. O Tite não vai expor o Varela pra torcida. Já venho falando isso aqui há algum tempo. Hoje ele até conseguiu fazer, se não me engano, um ou dois cruzamentos, porque tinha que fazer. Quando ela cruzou por lá, só tinha isso pra fazer, chegar no fundo e cruzar, né? Mas aí ele fazendo aí uma outra função e acaba sendo um jogador aí, a gente diz aí que o jogador sem molho, aquele jogador sem molho, faz o que tem que fazer ali. É aquele funcionário bom, tá? Não tem o molho uruguaio ali? É, chega na hora, fecha em preso na hora certa. Não dá problema e tal. Esse é o Varela do Flamengo. Aqui o pessoal não perdoa, né? Nos comentários. O Saga Kamui falou, o Rossi foi muito bem. Quem deu apenas sete é que tem que se explicar. Que eu falei que o Tite tinha que se explicar, que eu deu centímetro. É que ele distoou, Saga Kamui. Calma. Mas a gente lê os comentários críticos e negativos também. É bom a gente ver aqui que o Nome Iguaçu foi o time que mais tirou o Rossi da zona de conforto, tá? Ele foi mais exigido hoje do que contra o próprio Fluminense. Imagina se fosse o Vasco. O Thiago Filho também tá por aí. O Franklin Cabral, o Jair Apolinário, o Gabriel Nicolas. Próximo nome. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Eu dei sete e meio. Petit deu seis e meio. E o Túlio sete. Eu que tenho que me explicar agora? Eu que fui o crítico? Não, acho que tá na média, né? Não, você deu sete e meio. Não, o Petit deu a menor nota. O Petit deu seis e meio. O meu três e meio foi pro Fabrício Bruno. Fabrício Bruno muito seguro, né? Veio fazendo bons jogos, mas ainda me incomoda um pouco na saída de bola. Ainda erra os passes. Ainda rifam umas bolas ali que acho que não precisa ser rifada só por causa disso. Nada demais também. Mas tirei um pontinho dele só pelos passes errados. Só por isso. O Saga Camui tá pedindo aqui no chat. Léo Ortiz e Vinha titulares na finalíssima. É difícil, né? O treinador no final, na hora de levantar a taça, último jogo, deixar os titulares no banco? Eu acho que pensando para o longo da temporada, a gente vai ter uma viagem desgastante. Talvez a viagem seja mais desgastante que o próprio jogo em si. Eu não veria problema dele colocar os caras como titulares, mas é aquilo que você falou. Assim, vamos lá. Ele vai botar o Vinha, então vai iniciar com ele e com o Ortiz. Segundo tempo, ele tem que botar o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno, por exemplo. Para quando terminar o jogo os caras fazerem aquela festa. Mas eu acho que poderia o Tite colocar um time alternativo. Assim, é impossível o Flamengo... E assim, a galera não confunda, tá? Em outras oportunidades aqui, quando eu falei que o Tite tinha que colocar um time alternativo, justamente já para o... A gente já vai ter aquele calendário cheio, jogo meio de semana e final de semana, viagem, libertadores e tal. A gente falou, não, mas o time alternativo foi o time que tomou o gol. Aquele time que a gente tomou o gol do Nova Iguaçu foi o Sub-20. Não foi o time reserva titular do elenco principal. O elenco principal estava lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que poderia pensar, colocar os jogadores. Eu acho que aí, além de você dar a oportunidade de descansar os titulares e tal, também vai ser uma oportunidade para a gente ver. Porque, assim, os caras precisam jogar de qualquer forma. Não adianta, hoje, por merecimento, total mérito, que o Fabrício Bruna é titular. Acho que ninguém aqui vai contestar, vai falar, não, o Fabrício Bruna agora é só porque o Léo Ortiz chegou, tem que ir para o banco e acabou. Não, o Léo Ortiz precisa jogar. A mesma coisa vale para o Vinha, na lateral esquerda. Precisa jogar. Então, também seria uma oportunidade de ver os atletas em campo aí. Ó, recebemos uma cornetada aqui do nosso amigo Marcelo Martins, professor Marcelo, no clube de membros. Mas, sete só para o Rossi, falou ele, é um absurdo, estava indignado ali o Marcelo. O Marcelo é o maior fã que eu conheço do Rossi. Exatamente, ele sempre defende o Rossi. Eu não sei o que o Rossi fez para ele, mas, assim, eu dei sete e meio. Professor Marcelo. Próximas notas, Léo Pereira, sete e meio, eu sete e meio, o Petit sete, Túlio sete. Está na média, acho que meio que justifica igual o Fabrício Bruna, não comprometeu. Ayrton Lucas, sete e meio, sete e sete. Eu dei sete e meio para Ayrton Lucas, especialmente pela jogada inicial do gol, do pênalti e tal. Foi mérito dele, Alisson. Ele deu o start, não fez nada de magistral, deu aquele balãozinho no final do jogo, mostrou categorias, banjou, quase deu uma assistência para o Bruno Henrique. Mas também não foi o destaque da partida. Mas é bom a gente acrescentar que esse Ayrton Lucas já é aquele Ayrton Lucas mais perto dos seus melhores momentos. Jogador fazendo o corredor, jogador buscando o corredor, jogador desarmando, jogador jogando em altíssima velocidade. E esse Ayrton Lucas aí é o Ayrton Lucas que o Flamengo contatou. Esse Ayrton Lucas aí voltou a ser aquele grande Ayrton Lucas, principalmente depois que o Gerson acaba saindo daquela posição. Então, entra o Dela Cruz ali e o Dela Cruz deixa mais refinado aquele lado esquerdo ali, tanto para ele quanto para o Cebolinha. Então, na minha opinião, o Ayrton Lucas aí voltando a ser um grande lateral e acho que é o melhor do país. Eu acho que esquerdo aí não tem um lateral melhor que o Ayrton Lucas no mercado. Eu gostaria de dizer que a cornetada está quente aqui no chat. Não paramos de receber críticas com essas notas. É cornetada no grupo de membros, é cornetada aqui no chat. O Léo Spa chegou aí, um abraço, o nosso querido Léo Spa. Quer ver, ó? Quer umas cornetas? Luiz Alberto Neves. Simon, o Pentin está muito rigoroso nas notas. Eu acho que hoje não vai ter paródia, disse ele. Vai ter paródia, Pentin? Não, quanto não, a Viguação não tem, né? Não, não, não. O que eu posso fazer ali na final é pegar um apanhado para zoar quem não chegou na final e exaltar aí o Flamengo campeão. Eu acho isso importante. E outra, o Franklin Cabral, que ainda está pegando o meu pé aqui, falou essas notas são por média da partida e não por uma ou duas jogadas na partida, Simon. Mas eu estou falando os destaques, highlights do jogador durante a partida, né? Mas, no geral, ele fez para mim um jogo nota 7. Foi bem, eu gosto. Olha a produção inovando aí, que coisa boninha. Tem imagem de fundo, tal, maracanã, notas por cima. Estamos evoluindo. Segura aí, mamãe Globo. Vamos chegar lá. Ayrton Lucas! Aí, preocupa, que você pode perder o funcionário para a Globo. Uma coisa, gente, eu tenho o que dizer aqui que a galera está dizendo. que a Band, a gente já está ganhando a parte de longe. A hora que tiver imagem nesse canal, ninguém vai segurar mais. É, porque Pulgar recebeu 7 de todo mundo. Está na média, né? Não é motivo de preocupação. Pulgar faz um bom ano, né? Está na média, está legal. Dela Cruz, minha nota foi 8. E a de vocês foi 7. Você tem que se explicar porque eu fui generoso com o Dela Cruz. Ah, eu acho que... Eu acho que, assim, acho que entra muito na questão que a gente falou de alguns outros jogadores. de que fez um bom jogo, não jogou mal, mas também eu acho que ele foi menos brilhante, tá? Ele foi menos brilhante do que em outras oportunidades e outros jogos. Mas também muito participativo, tanto ofensivamente como defensivamente. E ficou ali dentro da média. Aí, por isso que eu dei esse 7 aí para ele. Mas não foi mal na partida, não. Próximo nome. Próximo nome. A Rascaeta. Minha nota foi 8. Petit 7,5. Túlio 7,5 também. Vocês acham que só... Ô, Petit, 7,5 só. Você está muito rigoroso. O Luiz Alberto Neves está achando que você está magoado. Não é. Não estou magoado, não. Porque eu já vi o Dela Cruz jogar... Desculpa. Porque eu já vi o Rascaeta jogar. A gente sabe de todo o potencial onde o Rascaeta pode chegar, né? Hoje fez um bom jogo, mas também não fez um jogo extraordinário. Acabou perdendo um gol ali, porque a bola acaba correndo dele ali, que seria mais um gol do Flamengo ali. E dentro da média de um grande jogador, que é o Rascaeta, né? Lembrando aqui que uma nota 7, ela é uma boa nota. Quando você começa a passar de 8 ali, 9, é porque você fez uma partida ali, né? Quase perfeita. Mas o Rascaeta, o Rascaeta, deu assistência. O Rascaeta é genial, né? Ele fez uma partida ali. Genial. Não estou falando dele como... Não é nota dele como jogador. Nota de hoje, hoje. A gente está analisando a partida de hoje. Ele foi um diferencial enorme, né? O cara que vem querer comparar esse cara com outro jogador. A minha nota para ele é 10, pô. A minha nota para ele é sempre 10. Hoje é a nota do jogo que a gente viu até agora. Luiz Araújo, menor nota, milha do Petit. Eu dei 5,5, Petit 6. O Túlio deu 8 para o Luiz Araújo, Petit. Esse rapaz está de sacanagem. Está querendo aprontar. Errou na hora de digitar? Não é querendo aprontar. Da outra vez, eu dei... Isso daí é mal intencionado. Isso daí tem alguma coisa por trás, cara. Não tem como. Não, da outra vez, ele jogou praticamente o que ele jogou hoje. Ou seja, nada. Aí ele deu uma assistência no jogo. Porra, eu quase fui massacrado aqui, porque eu dei nota baixa para ele e ainda coloquei ele como chuteiro apertado na palha. Estou falando, não é sincero. Não, não é sincero, não. Estou sendo sincero. Então eu falei, beleza, vou colocar ele no meu critério. Quando o jogador, mesmo ele tendo durante o jogo um desempenho ruim, mas se ele acertou algum fundamento importante na partida, eu vou dar uma nota melhor para ele. Então, dei 8 para ele. Olha, eu só fiz o que vocês falam, vocês que estão sendo incoerentes. Você foi coerente. Ah, e colocou o cara com chuteira apertada. Não, eu peguei. Teoricamente, a menor nota do jogo. Não. Não é mais? Eu já expliquei aqui. Já dei minha explicação por que eu coloquei ele no chuteiro apertado. Vocês no jogo... Você está se deixando influenciar. Não. Você está se deixando influenciar. Eu só peguei... Você está se deixando levar. Você quer fazer média com a galera. Esse é o problema. Está com medo da crítica. Não está encarando os críticos de frente. Não, não. Eu tenho que melhor encarar de frente. Olha só. No outro jogo, que foi exatamente isso que aconteceu hoje. Ele foi mal a partida. Deu uma assistência. Aí eu fui lá para... Porra, que absurdo. Mas o cara deu assistência. Não sei o que. Você tem que dar nota... Eu fui lá. Utilizei esse critério para a nota. Que vocês mesmo aqui... Vocês me criticaram para caramba. Mas aí botou ele como chuteira apertado. O Saga Camuí está pedindo a sua demissão já, inclusive, por causa disso. Ah, então, porra... E o Diego Tirra está dizendo que você está parecendo o Casagrande com a sua coerência. Não, vamos. Não sei. Não. Pô, você viu como é que a galera é, né? A gente vai lá, escuta o pessoal, escuta o próximo. O próximo, ao invés de valorizar que você está escutando eles... Ninguém entendeu. Até o professor Marcelo está no grupo de membros lá falando sobre isso. O Túlio não está bem hoje. Está sendo levado... Fazer um antidoping, igual o Gabigol lá na saída. Não, antidoping não. Aí, quando eu levo em consideração o que vocês falam... Vai ter que fazer um xixizinho no pote aí na saída do Maracanã. Incluindo... Pior que eu estou com vontade mesmo. É, incluindo a nossa... Incluindo a nossa bancada. E mais a galera do chat. E o cara... Da próxima vez aí, porra, vou... Vou dar nota 5 para ele. Agora vai falar, não, vou ficar ali no meio, porra. No meio. Aí, ah, mas ele tem uma assistência. Eu vou falar, porra... Olha, o Saga Camui. Luiz Araújo foi mal hoje. Veja como isso é bom. Ele merece 8. Míria Leitão. Túlio Leitão. Mas aí... Caraca, mas ele não deu assistência, cara. No outro aqui, como é o nome do amigo aí? Qual o nome dele? O Saga Camui, o Luiz Alberto Neves... Então, eu não sei se eles estavam aqui na partida. Não lembro agora. O Flamengo foi de 3 ou 4 a 0. Não lembro agora o quanto a quem foi. E aí, ele jogou mal. Ele deu uma assistência no jogo. Qual o jogo de hoje? Mal, raiva do Luiz Araújo, sei o que. Pá, errou tudo que tentou. Porra, aí eu fui quase massacrado aqui. Mas a assistência não conta como algo positivo? Então, eu botei aí na nota. Mas a gente tem que analisar aqui o desempenho também do cara. Pra mim, é lógico que o cara acertar uma... Vamos combinar? Vamos lá. Se a gente tirar hoje e tivesse tirado aquela outra partida a assistência do Luiz Araújo, qual seria a nota do Luiz Araújo? 3,5? 4? Eu daria hoje pra ele... Hoje ele não deu assistência, né? Hoje ele fez um lançamento magistral que culminou numa assistência. Que foi... Pessoal, agora tem um outro nome que dá aí. Agora tem umas estatísticas aí que... Mas essa é importante. É um nome que é um... Que não é assistência, né? É um passe... Ele tem um nome agora técnico que usam aí. O pessoal de estatística. Então, ele participou. Ele já teria uma nota lá nos outros aplicativos aí de notas. E deve ter uma nota... SofaScore! É, o SofaScore deve ter majorado a nota por conta desse passe. Mas, tirando esse passe aí, né? Esse passe não foi uma assistência, mas foi um passe que foi determinante pro gol. Magistral passe. É, segundo você... Aí que eu não entendo. O cara dá um passe magistral, você dá essa nota. Você hoje tá sendo incoerente com o que você falou de mim no outro jogo. E aí... Ao contrário. Tá, mas vamos lá. Tirando a assistência, ou pré-assistência, ou passe, né? De grande chance criada e tal, eu daria, concordaria com a nota de vocês. Eu acrescentei... Vamos botar aí, né? Pegando aqui, deixa eu pegar aqui no celular. Você deu quanto pra ele, Simon? 5,5. Beijão aqui pra Cris de Sá, que tá aqui. Cris de Sá, do fim de jogo. O fim de jogo fez 20 anos agora. Vai passar aqui pra gente. Isso aí, manda um beijo aí. Manda um beijo nosso. Cris, manda um beijo pro Simon Ledo. Pode deixar, olha, toma juízo, hein? Um beijo aí pra vocês. E olha, no próximo evento, eu tô esperando vocês, porque já tem um monte de gente querendo participar, viu? Vou pai. Ó, eu tô dentro. Túlio Furão. Hashtag Túlio Furão. Eu pedi pro meu chefe Simon Ledo me liberar. Ah, vai liberar. Se ele não liberar, eu vou ter uma conversinha muito séria com ele. Pode tirar comigo. Ó, vocês deram aqui... Grande, Cristina de Sá. Ó, vocês deram aqui pro Luiz Araújo, cinco e meio e seis. Cinco e meio e Simon, Petit seis. Que o Petit já é uma nota sem a... O lançamento dele já é uma nota exagerada. Mas foi justamente isso que incrementou a nota dele. Porque ele não fez o bom jogo. Você não precisava ter dado esse passe magistral, qualificado, como disse o Saga aqui? Então tá, sem... O Pedro está esquecendo do passe que ele dá ao Pedro. O Pedro perdeu o gol. Se o Pedro faz o gol, era mais uma assistência na conta dele. Ainda tem mais essa. Seria o brabo da partida, se essa toca aí. E isso é uma injustiça, né? Porque quando o cara perde o gol, ninguém lembra. O passe teve o mesmo valor. Sim. O passe teve o mesmo valor. Mas ninguém lembra. Ninguém pensa. Como uma assistência, ele colocou o Pedro com o Moreno. É uma injustiça. O Moreno com o Pedro perdeu o gol. Igual o que o Ayrton Lucas fez no final do jogo agora. Deu aquele chapéuzinho lá, tal, deixou o Bruno na cara do gol e o BH acabou perdendo. Então, eu acho o seguinte... Aquilo aí deveria contar com uma assistência também. Vocês têm que se decidir pelo critério que querem que seja utilizado aqui. Então, porque aí complica. Bora seguir. Segue o jogo, já diria o Ayrton. Cebolinha, 7,5 a minha nota. 7 do Petit, 8 do Túlio. Ficou na média ali. Calculando as três, estão com a média 7,5 também. Pedro, a produção tinha colocado 6 a nota do Túlio pro Pedro, sabia? Eu dei 10, Petit 9 e tava 6 do Túlio. E eu tava louco pra chegar nessa aí, só pra espremer esse cara aí, pra saber o que... O que que tá acontecendo com esse cérebro? Aí, 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 aí eu ia pedir demissão. Eu ia falar, botei 6 pro Pedro? Não, eu não me demito aqui. Não, pô, não tem como. A produção corrigiu em cima da hora, 9,5. O que que faltou pro 10? Ah, mais um golzinho, né? Aí ia ficar... Ah, o terceiro gol foi... Ele fez o gol que tiraram, né? É, ele fez. Ele fez o que tiraram do impedimento. Imagina, tiraram o gol dele e ele perde um gol na cara. Era pra ele ter feito 4 gols hoje, Pedro. É, mesmo. Poderia ter feito 5, né? É, e aí tirava onda, aí nota 10, aí acabou, quebrava tudo. E com certeza, né, bom a gente falar aqui, se da minha opinião será o centroavante da seleção brasileira. Pra mim, é 10, porque ele fez tudo que se espera de um centroavante hoje. Inclusive, o mérito do terceiro gol é dele. É uma injustiça. Não tem tocado... O Zagueiro tem tocado antes dele ali. Foi uma injustiça. Bom, frisar também com o atacante das características do Pedro, né? Porque você já não vê mais nos clubes esse tipo de atacante, nem nas seleções. Então, a gente vai ter que aproveitar muito aí que, de repente, esteja aí acabando esse tipo de centroavante, né? Deve estar entrando aí em extinção. Matador, artilheiro, que nos faz não sentir a menor saudade do Birrentino, que não gosta de fazer xixi no potinho. Bora lá pro próximo. Próximo. Quero que dá a Libertadores, a Libertadores, numa Copa do Brasil, dois brasileiros. Pô, vai devagar com o nosso Gabigol aí, que, pô, Gabigol é querido. Nem o Petit tá aguentando mais, ó. Zico, Adilho, Moser, todos esses já deram também, mas infelizmente hoje já não dá mais pra jogar, né? O que mais? Vamos lá. Bora botar fogo no negócio aqui. Próximo nome, Alan. O queridinho do Túlio. Túlio deu seis, o Petit cinco, eu dei sete pro Alan, porque pra mim, dali em diante, foi só... Ninguém comprometeu, também ninguém fez nada de excepcional e tal. Mas o Alan hoje entrou bem, tá? Eu achei que ele entrou bem. Muito participativo, jogando tanto o lado direito como o lado esquerdo. Teve uma finalização mais participativa do que em outras partidas. Igor Jesus, sete, cinco, seis. As notas repetiram. Vitor Hugo, sete, cinco, seis. Matheus Gonçalves, sete, cinco, seis. Dos moleques ali, não teve ninguém que se destacou pra vocês? O Igor ou o Matheus? Eu acho que o melhor ali da partida é o Igor Jesus, que entra fazendo o que vem fazendo também nos jogos onde ele teve mais oportunidades. Creio eu, hoje, eu vejo o Igor Jesus na frente do Alan e acho que vai ser um jogador extremamente importante, principalmente quando tiver as convocações. Eu acho que o Igor Jesus está pronto aí pra atuar no Flamengo. Quando eu digo pronto, nem pra ser titular, não. Pronto pra estar dentro desse elenco e conseguir ajudar o grupo aí, no caminho aí dos títulos. Boa. E os próximos nomes? Bruno Henrique, sete, seis e meio. Seis ponto dois. Imagina de quem, o seis ponto dois. E o Tite? Oito, nove, sete e meio. O Tule fazendo uma nota de escola de tamba de vez em quando, né? Aquela da escola assim, ó. Ai, que nem um grito lá atrás. Ei, ei, ei. Fulana, lana, lana. Essa nota aí, ó. Quebrada. Tulinho. Tulinho crítico está se perdendo no personagem, diriam os comentários. Por quê, gente? Tulinho. Seis ponto dois pro BH, tá de brincadeira. E o Tite? Eu dei oito. Peite nove e o Tule, sete e meio. Por que sete e meio? O que faltou pro Tite fazer hoje, Tulinho? Não, eu botei, se você olhar, praticamente o sete e meio é uma nota mediana ali. Todo mundo levou sete, sete e meio, poucos, né? O Rossi e tal. Isso não quer dizer que ele tenha sido mau, não. Ele fez o que tinha que fazer. Mas, ó. Ele... O papel dele hoje foi equivalente ao do Rossi, por exemplo? O Tite? Porque o Rossi levou sete e meio de você. Sim, acho que sim. O Tite, ele colocou, ele vem colocando, repetindo a mesma equipe. Hoje ele já tem uma espinha do Assal. Ele vem dando oportunidades nas substituições. O Matheus Gonçalves voltando a entrar. O Vitor Hugo entrando hoje pelo lado direito. E vem trabalhando de forma correta. Ele poderia tomar outros tipos de decisões, por exemplo. Poderia errar. E hoje, pra mim, ele não errou. Teve jogos, inclusive, esse ano, né? Em que ele teve aí substituições questionáveis, escolhas equivocadas de início e tal. Eu acho que hoje o Tite, ele ficou acima da média nesse quesito. Porque sete e meio é muito acima da média, gente. Muito acima da média? Qual é a sua média? A média é seis, pô. Média aonde? Do quê? Pra quê? A minha média é pra dar nota. Seis. Entendeu? É, média baixíssima. Seu nível de exigência é muito baixo. Tá louco. Ah, é baixo? Pô, tu tá aqui reclamando que eu dei a menor. Olha só a incoerência. Ele tá reclamando sete e meio. Mas ele tá sendo incoerente em todos os aspectos. Pô, não, pô. Sete e meio tá ali, tá na média, tá bom. Fez o trabalho dele como ele tinha que fazer. Feijãozinho com arroz. E fecha a conta e passa régua. Ó, dá tempo ainda da galera dar dedo no like, tá? Quem não clicou ainda, clica agora. Fiquei preocupado com o que você ia falar. Pode dar um pau no túnel aí, que tá incoerente pra caramba hoje. Ladylock está de volta aqui. Nossa querida membro do Clube Colônia. Lucas Alves. Saga Camoi. O Gabriel Ungaretti. Está aqui na live também. Falou, sou fã do Túlio, menos quando ele fala do Arão. Ah, daí discordância, né? Faz parte aí, tamo junto. Petinho, o Tite merece sete? Ou sete e meio que o Túlio deu hoje? É, sete e meio é uma nota boa, né? Ali ele tá... Tá dentro do mar. É sério? Aí você deu nove. Quer fazer média com o Túlio ou com a galera? Não entendi. Não, não tem média com a galera, não. Pô, mas o Simon, eu quero repetir. Será que o Simon achava que tomava sete e meio no colégio e ia achar ruim? Falar, não, pô, minha nota tá ruim. Péssimo. Se eu tirasse menos que nove e meio, eu ficava deprimido. É o nerd, é o nerd, não é o nerd. O nerd tira sete, ele tira menos de nove, ele fica triste. Aí falou, o burrão tira sete, a mãe dele compra um carro pra ele. Tá, você deu nove e achou boa a nota do Túlio, sete e meio, pra mim não faz sentido isso. É, porque às vezes a pessoa tem outro critério de avaliação. Meu critério com o Tite é tudo que eu vi aí em 2023, né? Hoje a gente tem uma espinha dorsal, hoje a gente repete uma escalação, hoje a gente consegue dizer aqui o time titulado Flamengo todo, né? E você faz uma partida contra o Nome do Iguaçu, você mete 3x0 com um gol mal anulado pelo VAR e você ainda tem dois gols perdidos pelo Luiz Araújo. Quando eu falo isso, é chance clara e mais de um gol perdido pelo Pedro. Então, são três gols que o Flamengo perdeu. Então, o Flamengo poderia ter metido hoje um 6x0. Então, meu camarada, hoje eu dei essa nota alta pro Tite, até porque o Tite me faz novamente pensar no Flamengo campeão. Então, por isso tudo, hoje é nove pro meu técnico Tite aí. Que isso, encheu a boca meu técnico Tite. Que isso. É, tá titizado, titibilizado. Qual é que é, Atra? Petit, tit, tit. É, petite. Eu tô titibilizado desde quando começou a falar o nome dele no Flamengo. Ele nunca foi, ele não era o meu primeiro nome. Meu primeiro nome era do Marcelo Galeardo. Mas eu sabia que ele teria competência e envergadura pra tratar desse tipo de jogador no Flamengo. Quando, eu acho que a maior resposta dele, eu não sei se vocês pensam junto comigo, mas é você chegar e colocar o Bruno Henrique e o Gabigol no banco. Não foi colocar os caras no banco de birra. É entender que tinha jogadores melhores do que eles naquele momento. E você não viver de jogadores que deram título para o Flamengo, né? Você não viver daquilo. E aquilo ali acordou com um grupo inteiro que de repente estava ali domindo. Pô, vou treinar pra caramba, vou me concentrar e no domingo eu sou reserva do Gabigol. Tudo isso o jogador com certeza fica pensando. E isso, né? Essa forma de trabalhar acendeu todo o clube novamente. E o Flamengo volta, na minha opinião, a ser o favorito aí de todos os campeonatos. Tanto brasileiro como Copa do Brasil e Libertadores. E você pode ter certeza que a América do Sul toda coloca o Flamengo hoje como favorito. É, e tem uma informação, Simon? Olha aí o Eduardo do Nascimento dando notas pra gente agora aqui. Podem dar nota aí no chat que a gente vai ler. Porque aqui, diferentemente lá do perfil do Túlio, onde ele só lê elogio. Aqui a gente lê as críticas também, mesmo que pesares. Fala, Pertato. Olha só, rapidinho. A gente fez aquele bagulho daquele debate lá, negócio lá do Santista. E aí? Você foi massacrado, inclusive. Foi massacrado. Foi massacrado. Foi massacrado. Já viu a maioria, né? A tropa do fracasso, né? Os pitico lovers, né? A gente tinha que fazer uma votação, né? Podia pegar o placar final e expor, né, Túlio? Só pra esfregar na cara. A questão são os fatos, né? E aí, eu tive que ler. Craque. Melhor jogador. Porra, jogou muito no Flamengo. Não sei o que. Um montão de mentira que a gente... Aí, respondi uma galera sem ofender ninguém. Tem lá os caras me ofendendo e tal. Só não me chamaram de calma porque eu tava de boné. Como esse cara achando que me chamar de calma vai me ofender, né? E aí, porra, beleza. Fui lá e respondi alguns. Porque tinha alguns que eu respondia rindo. Porque, pô, o cara chama craque, gênio. Dos melhores jogadores que o Flamengo teve. Não sei o quê. Porque é extremamente exagerado. Fui lá de boa ali. Então, assim, não tem problema nenhum com a crítica. Principalmente quando a crítica é construtiva, é legal. Agora, quando ela é crítica igual lá nesse vídeo, que eu fui obrigado. Porque, assim, todas as minhas redes sociais. Palavras silenciadas, perfil bloqueado pra não ver o cara. Você foi obrigado a fazer esse vídeo? A produção está agora obrigando os seus colaboradores a falar sobre um assunto que ele não gostaria? O seu chefe chega pra você e fala, tive uma ideia de tema aqui. O que você acha desse tema? Eu falo, poxa, esse tema aí é legal. Vamos fazer, pô. Vamos fazer o quê? Entendeu? Você fala assim, ó. Você pode escolher o tema. Nós temos aqui dois. Eu escolhi o outro. Eu ia evitar esse tema ao máximo, entendeu? Mas não teve? Você tem de boa lá as críticas. Fui, porra, amplamente xingado. Se eu tivesse em pé, iriam falar do meu tamanho. Se eu tivesse de ser em boné, iriam falar da minha calvície. Túlio, o Eduardo Nascimento esclareceu. Ele disse que ele não estava dando nota pra gente, mas sim fazendo as médias das nossas notas pro time do Flamengo. Túlio, disse ele. A nota deu um monte de... Como é que chama mesmo aquela... Porcentagem? Não, não, não. Quando tem um... Me ajudem aí, por favor. Quando tem umas casas decimais sem fim, assim, tipo pi. Ah, 3,14... Eu esqueci o nome dessa... Dessa expressão, né? Como se chama na matemática. Túlio falou... Ela botou, Túlio, 704117... Petit, 6,61. Simon, 7,38. Mas aí o Errol Flynn veio e deu a nota, Túlio. Simon, 10. Túlio, 8. Petit, 8,5. Não sou eu que tá falando. Errol Flynn. Eu fico feliz com 8, né? 8 pra mim é uma nota alta. Dízima periódica. Tá aqui o Eduardo Nascimento e o Mateus Cotrinho. Lembrado, é uma dízima periódica. Obrigado. Essa galera é muito culta aqui no Colômbio. A gente aprende todo dia. Exatamente. E o professor Marcelo Martins deu nota também, viu? Túlio, você não tá muito bem contado com o Marcelo Martins. Eu me preocuparia. Simon, 9. Petit, 9. Poeta, 7,9. Defenda-se, poeta. Tira o ponto de Arbolin. Coerência. Perdeu 1,1 na coerência. Eu tenho que entender o critério do professor. Vou ter que respeitar o nosso querido Marcelo Martins e a opinião dele. Cara, hoje, rapidinho, aproveitando isso aí. Eu peguei... Olha, e a produção botou o Leine aqui. A vinheta do poeta é fake news? Óbvio que é. Todos nós sabemos. Ele é o mais querido eleito por ele mesmo. Ele se escolheu o mais querido no Colômbio. Essa é a vinheta mais verdadeira do Colômbio, porque essa vinheta, ela foi feita através de uma enquete que foi feita no grupo de membros e eu fui eleito o mais querido do Colômbio. Contestamos. Nem o Petit fazia parte do Colômbio nessa época. Ó o Alisson Silva. Meteu o Petit 10, saiu 0.1 e Túlio 2. A gente tá bem com o Alisson Silva. É, deixa o Alisson Silva e sabe que ela tem influência com o Manuel Carlos. Irreverência e competência na resenha. O mais querido. O mais querido do Colômbio. Túlio Rodrigues. Fake news, fake news. Tudo nosso, mano a Deus. Valeu só pelo gritinho no final. Tudo nosso, mano a Deus. O seu Alisson Silva, eu recebi do Manuel Carlos os dois últimos capítulos da novela Além das Ondas. Eu vou conversar com o Manuel Carlos hoje e a gente se resolve depois. Rapidinho. Diga. Hoje saiu aquela informação, ontem, na verdade, ontem à noite, de que o Flamengo fechou com o Carlinhos, não sei o quê. Aí, porra, eu lembrei do Portentoso Almir, que o Flamengo contratou em 2015. Cornetão da contratação, inclusive, né? Não, não tava. Eu só coloquei isso. Eu falei, porra... Almir foi sem várzea aqui, né? Eu falei, essa contratação do Carlinhos, né, do Nova Iguaçu, me fez lembrar do Almir. Tipo, falei isso. Não falei, porra... É... Não fiz juízo de valor e nem comparei os dois jogadores. Até porque... Não, não comparou. Me fez lembrar o Almir. Não comparou. Não, mas me fez lembrar. A contratação. O fato do Flamengo... Porque o Almir, se não me engano, ele veio do Bangu, né? Ele fez um gol no Flamengo e tal. Não sei o quê. Porque, tipo, o mesmo caso que fez o Flamengo contratar o Almir, o mesmo caso do Carlinhos. Sendo que, assim, o Carlinhos, pô, é mais novo, joga em uma posição diferente, o Flamengo é outro. Tipo, eu não fiz... Não falei que fui contra, cara. O pessoal aí embaixo, não, mas... Pô, você tá... Falei, cara, mas não tô comparando. Não tô fazendo juízo de valor entre os caras. Tô só falando o que me fez lembrar. Assim como se tivesse contratado um jogador do... Por exemplo, lá do... Um time pequeno do Campeonato Paulista. Eu teria lembrado quando o Flamengo, em 2012, foi lá no Mojiminim trazer o Hernani. Que foi artilheiro do Caio... Do Paulista e tal. Não sei o quê. Não sei o quê lá. E aí, cara, eu fui massacrado, assim, como se eu tivesse sido contra o cara. E eu falei, porra, mano, nem fui contra. Merecidamente. Se eu tivesse lá, eu teria jogado o Leine nessa fogueira. Não, porra, não tem nem motivo, né? Porque eu não falei. O problema todo, assim... Comparou. Você compara e diz o que faz. Esse é o problema. Esse é o problema. Porra, é a mesma coisa que eu pegar e falar assim... Olha o Carlinhos aí. Fala, Carlinhos. Vou usar um exemplo aqui. Pô, vou lá. Olha o, sei lá, um bandido. Aí, porra, o cara aparece comigo. Eu falo assim, porra, caramba, lá, ó. Fulano lá, Joãozinho da LL, lá. Me lembra o Túlio. Me lembra o Túlio. Porra, você tá dizendo que o Túlio é bandido. Porra, é tipo isso, porra. Porra, fulano me fez lembrar a situação. Porque algumas semelhanças, não técnicas, não do... Né, da parte do contexto da equipe, nada disso. E aí, porra, o cara chega lá. O cara querendo me criticar. Vou respeitar, mas assim... O cara, teve um cara que veio. Não, porque a sua, a sua opinião. Eu falei, mano, onde tá a opinião aí? Falei, ó, respeito você dar a sua opinião. Que ele não tava me ofendendo. Mas, tipo assim, eu não falei nada disso que você tá colocando. Inclusive, nem dei opinião sobre o Carlinhos. Tipo assim, eu não falei. Né, então assim... O brabo é quando a pessoa vem falar uma coisa que você não disse, né? Ou querendo interpretar algo que você também não falou. É, isso é demais, né? Falar em falar. Fala, Carlinhos. A produção botou na tela. Falando em falar. Carlinhos também falou. Novo contratado do Flamengo, que ainda está jogando pelo Nova Iguaçu. De ser um sonho jogar no Flá. Comigo não é diferente. Mas estou focado no Nova Iguaçu, se possível, ser campeão. Quero ser campeão. Acho que faltou o quero ali. Não sei se faltou pro Carlinhos ou pra quem escreveu arte. Olha aí. Alisson Silva falou. Dando as notas aqui também. Não, vamos parar de ler nota. Não quero ver o Petit deprimido aqui. Maiara Flamengo. Olha o robô do Petit, Túlio. Simon 0, Petit 10 e Túlio 8.15. Robozinhos do Petit. Estão agindo. Estão agindo. Olha só, olha só. Pra quem teve o Rabinovich aí no meu pé aí em seis meses... Merece. Merece. A garota até bonita aí me fez um elogio. De manhã entra pra você aqui, ó. Coraçãozinho aqui no coluna. Vamos juntos e misturados. Pô, que maluco. Aproveitando isso aí que você falou, Petit, muito importante, eu quero saber cadê o senhor Zaraba Oliver, que ele comeu água dele. Tava ali hoje o Zaraba, hein? Eu li aqui no chat, mano. Eu não vi. No pré-jogo ele tava. No pré-jogo ele tava. Primeiro, assim, é da tropa do atraso. Puxa dor de saco do Simon, assim, o negócio chega a ser constrangedor. Admira, eu quero que admira coisas boas. É. E tem mais. Aí, pão, o Túlio não acerta nenhuma. Eu venho numa sequência... Não acerta. A sequência de quem acertou hoje o placar, o palpite, eu. Aí cadê o Zaraba Oliver? Tá acertando até na seleção brasileira. Túlio tá acertando aí, ó. Até na seleção brasileira. Me fala o seguinte, quantos gols o Flamengo fez hoje? Fez três. Eu botei três a zero. O Flamengo fez dois. O Nova Iguaçu fez um contra. Então, o placar foi dois, né? Quem fez o terceiro gol foi o jogador do Nova Iguaçu. Quando eu dou meu palpite, eu penso nos jogadores do Flamengo fazendo gol. Então, eu coloquei dois. Até então, o placar moral foi dois a zero. Entendi. Tem toda a razão. Hoje é dia 30, acho melhor tu ficar aí acalado. Eu tô quieto. Eu tô até me segurando por conta disso também, né? Então, quando sai a impressão... Contrafatos de não há argumentos. Quando sai a impressão lá da Folha, eu quero tá lá. Inclusive, eu poderia inverter. Só cuidado com o banco, tá, Túlio? Não, não. Eu quero falar o seguinte. A ordem alfabética esse mês poderia ser invertida para, de fato, fazer valer aquele ditado. Os últimos serão os primeiros, que aí eu caio pras cabeças, entendeu? Se o banco colaborar dessa vez, amigo? Não, mas aí... Olha só. O primeiro, os primeiros, o banco sempre colabora. O banco não colabora no final, você vai repetindo. O banco fala, ih, rapá, tem bagulho errado aqui. Nós precisamos de uma secretária, essa é a verdade, para poder fazer esse pagamento. E o tipo, a gente tem que ter mais jogado de novo no Açú. E também, como a defesa é muito boa, mais um jogo sem tomar gol. Então, eu queria saber se você tá satisfeito com o que foi treinado e o que foi feito hoje. Boa noite. Obrigada. Boa noite. São diversos itens que tu abordou. Primeiro, nós não tivemos duas semanas de treinamento. Eu tinha sete jogadores fora. Isso é um problema. Não desdizendo, mas colocando. Então, os trabalhos, essa sequência, ele fica prejudicado nessa... Agora, eu tô vivendo do outro lado. No dos maiores, quando eu tava na seleção, eu convocava que eu não amereço. Inclusive, com desgaste de fuso. Nada, como está do outro lado. Como foi o caso do Arrasca, do Nico, do Fabrício, o Ayrton que não jogou, mas também... Enfim, a gente tem essa... Quem mais? Vinha. Vinha. Então, a gente tem... Por vezes, é um quebra-cabeça muito grande. O primeiro, o melhor ataque contra o terceiro, o melhor ataque que se enfrentaram hoje. Com opções ofensivas, com duas equipes que gostam de bola, gostam do jogo. O Carlos está muito de parabéns. Mas não pouco. Muito. Falei pra ele pessoalmente, externo de forma pública. A qualidade da equipe do Novo Iguaçu, ela não é um acaso, não. Tem muito trabalho qualificado. Talvez muito superior ao meu. Porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar. Então, no grau que tinha perdido um jogo e que não está nada decidido. É uma vantagem? É uma vantagem? Considerada? Sim. Mas nós temos consciência. Até porque, agora eu e o César aqui, nós também já fomos, iniciamos a nossa carreira com o Carlos e saímos da Valorência. Tite, boa noite. Tite, boa noite. Igor Dorileu da Band. Gostaria que você comentasse a suspensão do Gabigol. Hoje a torcida cantou o nome dele. Queria que você contasse como você enxerga toda essa situação. O que eu possa ser solidário, isso eu externei em uma mensagem a ele, que a gente quer ele o mais rápido possível, mas quer também que essa situação, no aspecto jurídico e diretivo, ela seja resolvida. É uma alçada, que ela tem aí as suas particularidades jurídicas do caso, que está sendo analisada. O que eu posso ser sobre solidário. Nós, enquanto departamento todo de técnico, a gente está com os profissionais acompanhando, fazendo treino específico dentro das leis, dentro da situação legal. É isso, né, Bruno? É isso, né, Luiz? Estabelecendo esse aporte importante para que, pós-julgamento, ou que seja julgado rapidamente, a gente tem eles de volta. Boa noite, Tite. Teremos eles de volta, se assim o julgamento determinar. Para a gente ficar, senão... Desculpa. Se assim o julgamento o colocar dessa forma. Bom, Tite. Licena Zogaiba, do canal Gold. Hoje o Flamengo não jogou fazendo aquela pressão habitual, mas esteve o tempo todo no campo, né, do Nova Iguaçu, fazendo um jogo bem compactado, controlando. Isso já é uma estratégia, pensando também na sequência, né, no caso, para se poupar um pouco para o jogo da Libertadores. E como você está se sentindo também em estrear na Libertadores agora comandando o Flamengo? Essa segunda parte eu não tenho, ainda posso te falar depois da estreia. Estava muito voltado esse jogo. Se tu fizeres uma observação aí, ela tem um punho tático na primeira. A pressão que nós exercemos, a pressão ela é sempre a bola e a referência. Então, o que que é? Deu tiro de meta, nós não voltamos para marcar uma. Nós fizemos pressão sempre. e o Nova Iguaçu todas tentou sair jogando. Por quê? Porque os dois gostam da bola. A compactação, ela se dá depois intermediária. Por quê? Porque a bola está aí. Depois teve uma pressão baixa, porque o adversário daqui a pouco conseguiu e a bola está dentro do nosso campo e nós temos que compactar. Então, a referência de movimentos da equipe, ela se dá em relação à bola. Nós tivemos um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande, um calor também que oferecia, mas um volume muito grande de oportunidades. Boa noite, Tite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Quando você chegou ao Flamengo em outubro, tinha deixado bem claro que o primeiro grande objetivo era a classificação direta para a Libertadores. Ele veio, esse objetivo, daí você fez toda a pré-temporada nos seus moldes de trabalho. Agora você está muito próximo do primeiro título, pela vantagem construída nesse jogo, e muito próximo também de desafios ainda maiores, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, que vem pela frente. Eu queria que você fizesse uma breve avaliação desse período e o seu sentimento de tudo o que está acontecendo no Flamengo desde então da sua chegada. Chegamos juntos? Sim. E, às vezes, eu olho para ele porque a gente comenta muito entre a comissão técnica e, hoje, na palestra também, eu dou a primeira parte. A gente só conseguiu desenvolver um trabalho melhor agora, nesse ano e na pré-temporada, porque a gente veio antes. Não era a minha intenção de vir. Confesso, não era. Eu gostaria de pegar no início do trabalho, porque era uma situação muito difícil, com uma exigência muito alta. Mas todo o trabalho da comissão técnica... Poxa, vamos que a gente adianta também um trabalho, mesmo que fique com uma possibilidade de resultados negativos e o trabalho se perder. Por quê? Porque a exigência de Flamengo é muito alta. Eu tenho consciência disso. E aí a gente conseguiu, naqueles 12 jogos também... Teve receio de ter uma negativa muito perda no Flamengo para conseguir trabalhar. Mas também adiantou um processo para fazermos esse desenvolvimento que estamos tendo agora. Tratando-se de planejamento, a gente entende que é positivo, sim, a nossa vinda prévia, terminando o ano. Iniciamos o ano já entendendo quais eram as forças e os ajustes que nós precisaríamos para a competição, para as competições. E é interessante não só o entendimento dos atletas, como a evolução do grupo. Hoje a gente teve a participação de todos os próprios atletas que voltaram da seleção e também os atletas em transição, jogadores que vêm da base e acabam contribuindo também. Você vê que quando a equipe começou a dar sinais de desgaste, de cansaço, a reposição foi altura. Então, isso a gente fica bem satisfeito, porque sabemos do calendário árduo e que a gente vai ter que fazer essa rotação e os jogadores estão preparados. Oi, Tite. César, boa noite. Sérgio Lobo aqui. Eu queria... Você já elogiou o nome do assunto, inclusive o trabalho do Carlos Vitor. O Flamengo está trazendo um jogador, já confirmado pelo Marcos, que era exatamente o centroavante Carlinhos. O único que fez um gol para o Flamengo que não foi, na verdade, comandado por você no dia. Eu queria saber o que você lembra dele da base do Corinthians, já que ele fez a base lá. Como é que você vê as características dele aí encaixando no que você tem de grupo e a opção que ele vai ser ali para o Pedro, se juntando ao grupo já na outra semana? O Bruno até salientou falta o exame médico ainda. Tite, ele tem mais uma semana de Nova Iguaçu, destaque da competição. Sabíamos da necessidade. é um jogador que chama muita atenção, não pelos gols, então também parabenizo a diretoria pelo processo todo de tomar iniciativa de fechamento, porque a gente sabe como são as negociações. Muitas vezes são horas, minutos, às vezes você acaba perdendo oportunidades importantes, mas a gente se reserva no direito de falar do Carlinhos no Flamengo a próxima semana. até por uma questão ética. É um jogador que ainda tem uma semana de Nova Iguaçu e a gente respeita essa semana e esperaremos pós essa semana de braços abertos aqui. Eu posso falar que no Corinthians eu não acompanhei ele. Eu não sabia. Eu vi só ele aqui. Eu não tiro esse acompanhamento. Ele aqui. Tite, César, parabéns pela vitória. Fiquem à vontade se todos os dois quiserem responder. O Flamengo teria e tem a estreia na Libertadores entre os dois jogos finais do Campeonato Carioca. Agora, o Flamengo tem dois jogos de Libertadores com um jogo da final do Carioca entre eles. Porém, é um jogo, claro, que vocês falaram. Eu entendo esse discurso e eu concordo com ele de que não tem bobo no futebol e não está ganho. Ok. Porém, a gente está falando de dois jogos de Libertadores. E aí eu queria saber se existe a possibilidade, por conta do que aconteceu hoje aqui, do jogo do final de semana que vem se tornar um jogo onde vocês possam fazer algumas mudanças pensando nas partidas da Libertadores. Obrigado e parabéns. Não. Não. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. se eu ficar olhando para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. Não. Estou falando assim de coração aberto. Boa noite, professor Tite, César, Bruno Castanha. Parabéns pela vitória. Queria falar um pouquinho do jogo. No primeiro tempo, hoje, especialmente, o Flamengo recuou em muitas tomadas decisões ali naquele último passe ou na última finalização. Fez um placar maravilhoso, mas a sensação é que poderia ter sido maior ainda esse placar. Então, eu pergunto para você, isso foi referente agora a esta parada ou é uma situação que o Flamengo precisa melhorar para a frente? E, César, você deve ter um atleta jogado várias vezes na altitude na terça-feira. Agora, o Flamengo tem estreia na Libertadores, na Colômbia. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e a questão da logística para esse jogo. Obrigado. Nós tivemos uma experiência importante, num passado recente, o resultado conseguido com a seleção. Isso está com dados do... Essa parte de logística, cuidado do Departamento de Saúde, dos médicos e dos preparadores físicos também. A gente confia muito nesse processo. E, como atleta, eu tenho mais resultados positivos e como gestor também na altitude do que em negativos. Então, um retrospecto. Tem muito do que você vai internalizar sobre isso. Se você já chega com uma mentalidade que vai ser difícil, que a dificuldade é muito mais nossa do que o adversário, isso pode trazer um sentimento de inferioridade. mas quando esse psicológico e também esse processo de... O momento de chegar, o horário de chegar, como chegar em termos até de refeições também. A gente tem tudo isso muito bem organizado e entendo aí que essa parte física não deve ser algo que venha nos prejudicar. Esse penúltimo passe, essa finalização, é um mérito. E quando ele trazia o Nova Iguaçu, ou a gente empurrava ele para trás e ele numa marcação baixa, a pressão no nome da bola era sempre muito forte. E a qualidade da equipe do adversário em neutralizar essas infiltrações e essas coberturas curtas é que também nos prejudicava. Teve esse componente também. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Fábio Barcelos, Flamília da Nação. Tite, recentemente você esteve na Seleção Brasileira. E hoje há um desinteresse por parte do público em geral. E a gente quer... Eu queria saber o seguinte. A Seleção Brasileira jogou, agora, recentemente, não só a Seleção, mas os clubes, as seleções, de um modo geral, tiraram vários jogadores do Flamengo e de outros clubes. O Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira atualmente, fala do resgate do torcedor brasileiro em voltar a se juntar à Seleção. E eu queria saber o seguinte. Como haver esse resgate se a própria Seleção Brasileira retira jogadores dos clubes durante meio turno de um campeonato, por exemplo? Prejudicando o seu próprio ativo, o próprio campeonato e os clubes seus afiliares. O Flamengo me orgulha muito em ter tido a oportunidade de vir para o Flamengo ter o convite. Eu sei que estou no Flamengo como técnico, e isso me orgulha muito. A comissão técnica me orgulha muito. A construção que tivemos, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Esses jogadores da base que vêm se consolidando. A equipe que a gente veio antes se remontando e se reajustando. Tem tantos aspectos que eles são importantes. E que agora, esse que eu estou... Esse é o meu chão. Esse é o meu orgulho. É fazer o melhor trabalho possível. Nós fazemos o melhor trabalho possível no Flamengo. Boa noite. Boa noite, Tite e César Sampaio. Parabéns pela vitória. Vinícius, MS Web Rádio. Eu queria que você falasse um pouco sobre a marca que o Flamengo chegou hoje. O primeiro time na história do futebol a chegar à marca de 13 mil e gols. 13 mil e um. E desses três de hoje, dois foram construídos, os dois últimos construídos, no campo de ataque. Pressionando e roubando a bola do adversário. Me ajuda aí, Clema. Surpreso pelos números. Não sabia. Nós ficamos felizes também porque... Assim, tudo isso é trabalhado, né? É resultado de... Primeiro de um diagnóstico, de uma identificação, né? E de simulações dos treinamentos. Então, sim. A gente fica muito feliz porque hoje nós fizemos por merecer esse resultado, né? Não foi o acaso, foi o resultado de muito, de um processo árduo de preparação, de entrega, de confiança dos atletas, né? De aplicação de todos. Então, feliz, né? Esses números aí, surpresa, mas... Sempre é bom quando o feedback é positivo, sempre é gratificante. Equilíbrio. Vai falar de novo em equilíbrio, né? Não adianta você fazer um monte de gol e você tomar uma porrada de gol lá atrás. Vai ficar inconstante e sem segurança. Sem confiança. Não adianta você ficar não tomando gol se você não fizer lá na frente e não agredir o adversário. É uma lógica no futebol. É tão simples, mas é... Toda vez que se foge de um ponto de equilíbrio, você está mais perto de perder. Bota a bunda lá atrás, vai perder. Quer botar oito atacantes e não tem um compromisso em compactar a equipe naquelas diferentes alturas da bola, vai perder. Ou a chance, desculpa, a chance de perder ela é maior. Tentar equilibrar sem abrir mão de novo. Volto a dizer, a equipe tem uma média de dois pontos. Quase dois pontos e meio por jogo, de gol por jogo. E sólida, então... É difícil, difícil. A última aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Parabéns pela vitória. Guilherme Soares, da Web Rádio Audio Ativo. O sistema do Flamengo tem, por característica, ser sólido defensivamente. Porém, tanto Varela quanto Ayrton Lucas, muito criticados no final do ano para o início do ano, eles vêm apoiando bastante no ataque. Como você vê essa evolução dos laterais e o ganho de confiança, como você acabou de dizer, para o restante da temporada? Muito obrigado. Olha, viu o Varela apoiar bastante no ataque? Que jogo que ele está vendo? O César ficou até confuso. Chegamos de maneira positiva. É interessante esse processo de construção na fase ofensiva. Então, tem toda uma elaboração. A gente não tem um prato pronto, porque a cada jogo, a dificuldade ou o espaço, ele aparece em um determinado local. E cabe a nós identificarmos esse local e trazermos estruturas para que a gente possa, assim, com a bola, como o Tite disse, dentro desse equilíbrio, pôr o adversário para trás e transformar esses espaços em oportunidades de gols e, ao mesmo tempo, neutralizar. Como o Tite disse, é um equilíbrio aí, né? A lógica do jogo é fazer gol e não tomar. E esses atletas, na reposição, eles terem tempo ou coberturas para que não deixem esses espaços vazios. Então, é mais ou menos por aí. Enrolei, enrolei, mas se a gente falar o nosso segredo aqui, os adversários também, como nós observamos em entrevistas dos adversários, eles também veem as nossas. Nós temos estérvios que abrem o campo e que têm muita velocidade. Aí não dá para botar a lateral. Vai estar dois corpos, como é que ela não ocupa o mesmo espaço, né? Sim, no mesmo lugar. Então, eles vão fazer uma função diferente, uma função diferente. Viu quando eu falei que ele vai usar o Varela por dentro para não expor mais o Varela com o torcedor? Inteligência do cara. Se ele não tem o lateral, que não tem as características que o Flamengo está acostumado, ele vai usar o lateral de outra forma para não perder o cara. Isso é fato. Olha aí, a nossa editoria aqui acaba de mandar, inclusive, uma aspa de que eles estão destacando no site colunadoflap.com. Piti, quando foi perguntado sobre poupar jogador no segundo jogo contra o Nova Iguaçu para priorizar a Libertadores, o Tite falou não. Não vamos poupar. Eu aprendi com a vida que o próximo passo é sempre o mais importante. Isso fortalece numa ascendência. Se eu for ficar olhando para uma segunda situação, é a primeira possibilidade de retrocesso. Cara, ele dificulta qualquer resposta, né? Ele podia simplesmente dar a resposta correta lá, ser claro, objetivo, ele é prolixo demais. Time em reserva na final, o Tite responde sobre chance de priorizar a Libertadores, disse o nosso editor aqui, me mandou, Igor Neves. Um abraço, obrigado. Você acha que ele deveria poupar ou não? Olhar o próximo passo aí de retrocesso. Não, o Tite é malandro. Jotaro, de bobo, ele não tem nada. Ele, vou botar o time em titular, olha só, a diferença é de três. Ele vai entrar com o time em titular no primeiro tempo, deve fazer mais gols no Nova Iguaçu. E no segundo tempo ele vai tirar os cinco, que é meio time. Aí ele já mete o Igor Jesus, já faz isso que ele fez hoje nesse jogo. Então o Flamengo acaba jogando aí, né? Com o time mais descansado. Ele vai descansar, seus principais jogadores. Quem são seus principais jogadores hoje que precisam de descanso? Vela Cruz, a Rascaeta e o Pedro. Ele vai tirar esses jogadores e vai poupar esses jogadores para a Libertadores. Principalmente Pulgar, Dela Cruz e Pedro, que são jogadores... Desculpa. Dela Cruz, Pulgar e a Rascaeta. Que são jogadores que jogam por dentro, onde está o maior número de jogadores concentrados. São jogadores que têm um desgaste ainda maior. O Cebolinha também, que joga lá pela ponta, corre pra caramba, que faz também a recomposição. Então esses jogadores vão ser os jogadores que o Flamengo vai poupar. O goleiro não cansa muito. O zagueiro também não cansa muito se correr certo. Então o Tite é muito inteligente. Tite é da bola, né? Então pra pegar o Tite na pegadinha, qual é difícil? Tite é... E ainda trabalhou no Corinthians, né? Que é também ali muito cobrado também de torcedor ali naquela época do Tite. Era bem pesado, o torcedor invadia lá o CT pra bater em jogador e tal. Era muito complicado aquele momento pro Tite lá no Corinthians. Ele tá muito calejado. Não começou em um clube grande, começou em um clube pequeno, foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele parte pra uma seleção brasileira, ele acaba trabalhando com jogadores de outro patamar, que são acostumados a ser treinados pelo Klopp, pelo Guardiola. E aí ele acaba crescendo também com uma mentalidade de jogadores de outro patamar. Então, meu camarada, hoje o que o Tite tem de experiência é muita coisa. Que ele tem de experiência. Então, pra pegar o Tite numa pegadinha, é muito difícil, muito complicado. E ele vai aí fazendo o trabalho dele. É muito importante a gente lembrar que ele é o Tite. O Flamengo tem várias formas de ser campeão. Várias formas. E essa fórmula que o Tite trabalha dentro do Flamengo pode ser também uma fórmula eficaz. Às vezes você não é campeão ganhando de 5 a 0, mas você é campeão ganhando de 3, ganhando de 2, não tomando gol, sendo um time mais equilibrado. Isso aí é super importante também. Sem dúvida alguma. Até a forma do Tite responder, meio que... Sempre tem uma resposta um pouco invasiva, dar umas voltas e tal. Justamente pra não entregar ouro pro bandido facilmente. Ele me rende isso. Até o seu Sampaio falou. A gente não vai falar o nosso segredo aqui. Queria mandar um salve aqui, Petit, pro nosso amigo Rodrigo, da Alive Travel. Nosso novo parceiro aqui no Coluna do Flamengo, que vai levar o Coluna do Flamengo para os jogos da Libertadores, Copa do Brasil, jogos fora do Rio de Janeiro, junto com a Alive Travel. E eu queria lembrar, galera, ficar ligada... Ó, tá aqui o logo, aqui em cima, ali no outro canto aqui. Que vai ter promoção... Já vou dar um spoiler aqui, hein? Promoção pra torcedor. Você quer assistir um jogo do Mengão fora do Brasil, talvez? Fique ligado. Amanhã estaremos a caminho de Bogotá, na Colômbia, pro primeiro jogo da Libertadores, lá contra o Milionários, na terça-feira. E você acompanha tudo. Vai ter informação, vai ter notícia, vai ter entrevista, vai ter tudo que... Vão lá pro hotel do time do Flamengo. Todas as informações possíveis aqui no canal Coluna do Flamengo e lá no colundufla.com e nas demais redes sociais. Em todas as plataformas, o Coluna do Flamengo com a maior cobertura rubro-negra da internet. Trabalho do Tite, voto 96% cravado, Petit. Votaram em excelente ou bom. Galera, tá feliz. Faz sentido, né? Tá justo, é justo. Faz todo sentido. A gente teve um 2023 totalmente concurbado. A análise que a gente faz é do mesmo período que a gente tem de 2023 e do mesmo período que a gente tem em 2024. A gente vê o Flamengo hoje muito mais equilibrado. Hoje, o Flamengo tem um time titular e eu tenho certeza que o torcedor tá feliz porque o torcedor sabe que o time que vai estrear na Libertadores, ele sabe escalar esse time. Há quanto tempo a gente não consegue escalar o time do Flamengo? Isso causa uma felicidade, um frisson, uma bola tá entrando. Você vê o time se movimentando e ele acabou dando uma... Sabe, eu não vou dizer que é sorte não, mas acabou acontecendo um fator, um fator dentro desse time do Tite que aconteceu com o time do Dorival, né? O time do Dorival, ele acaba perdendo um jogador e ele é obrigado ali, ele tem a contusão do Bruno Henrique, ele foi obrigado ali a colocar o Gabigol junto com o Pedro e acabou dando certo. Nesse time, ele tem a ausência do Gerson, infelizmente, por um problema de saúde e de fris aqui e entra no tal de De La Cruz que se transforma aí num motor desse time aí. Você tem um carro aí, mais ou menos? Aí você vai na concessionária e fala assim, pô, eu tenho um carro aqui que tá razoável, mas eu vou botar aqui o motor zero. Aí o cara vai lá, troca tudo, mexe o óleo, pá, bupir na vela. Aí, parceiro, foi o que aconteceu com o Flamengo, né? Eu adoro o Gerson, mas o Gerson que é cadencia e é demasia, né? Então, você ter um jogador mais agudo e que trabalha muito, eu digo o que eu falo com a galera do meu futebol, que o De La Cruz, ele é uma espécie de broca, né? Ele é uma broca, então ele trabalha furando ali os jogadores por dentro. Onde é mais concentrado é ali, é ali que trabalha os volantes e é ali que o pau come. Então, pra você ter um jogador que consegue trabalhar ali com naturalidade e tranquilidade, são poucos no mundo que conseguem fazer esse trabalho que o De La Cruz vem fazendo no Flamengo hoje. Então, agora vai ser muito complicado, na minha opinião, você conseguir inserir o Gerson como titular. Vai ser muito difícil. Não volta, mano. A única vaga que sobra é a vaga do Luiz Araújo e, na minha opinião, o Gerson leva uma desvantagem. E eu não sei se você concorda. Por você não ter um lateral que vai no fundo, fica muito difícil você trabalhar com o cara lento ali. Porque você não tem um lateral ali rápido pra poder te auxiliar. Então, acaba complicando ainda. Então, na minha opinião, o Gerson deve se tornar um jogador que deve ser empurrado um pouco mais pra frente, pra ser utilizado ali na falta de um Arrascaeta, né? Na falta de um Pronto de um De La Cruz e tal. Eu acho que, pra ser titular, pra titularidade, eu, sinceramente, acho muito difícil o Gerson voltar a resistir. Show de bola! Galera, obrigado. Fiquem ligados, então. Vamos estar na cobertura do Flamengo lá em Bogotá, na Colômbia, trazendo informações quentinhas pra você. Saga Camus, Jússi Santos, Márcio Silva, Amanda Xavier, Eduardo Nascimento. Galera, sempre presente. Obrigado pela presença. Petito, você também, bom demais. Flamengo bateu hoje a marca de 13 mil gols, a maior marca do mundo do futebol, histórico, histórico. Mais um motivo de o torcedor Bruno Negro se orgulhar. Então, vamos comemorar. Final de semana vai ser bonito. Lady Locke tá por aqui também. Amanda Xavier, obrigado, abraço. E aí, amanhã a gente tá de volta, tanto aqui no canal Colômbia do Flá, e estaremos agora lá no YouTube, lá no Instagram, lá no Twitter, no colômbia do Flá.com, porque não para. Esse universo rubro-negro é constante. Petito, tamo junto. Boa noite. Até mais. Tamo junto, Simon. Boa noite. Toda a nação rubro-negra que permaneceu aqui na maior e melhor. O que eu peço a vocês é de não esquecer de deixar o seu like, mesmo que você assista depois aqui com a gente o nosso pós-jogo. Deixe seu like. E, principalmente, se inscreva no nosso canal. É de graça. A maior moral que você pode dar a esse canal é se inscrevendo. E é de graça. Então, dá essa moral. Outra coisa que eu queria pedir pra você. A GE é ninguém tem um telefone só em casa. Então, pega os telefones de casa ali do marido, do filho, aquele telefone que tá parado ali e tem internet, todo mundo se inscreva aqui, todos os telefones da sua casa, aqui no Colômbia do Flá, e dá essa moral pra gente. Tamo junto, fique com Deus e até o próximo Jogo do Mengão. Abraço, até mais. Alô, nação do Mengão! Esse é o Colômbia do Flá. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha pra geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Colômbia do Flá. Saudações rubro.